Estamos aqui no Convento da Penha, um dos pontos turísticos mais belos do Espírito Santo. Aqui, um dos consulados do Galo, a Galo de Praia, está tomando conta da grande vitória e de todo o interior do Espírito Santo. Estamos invadindo o litoral Capsaba. Esteja convidado a vir conhecer a Galo de Praia. Um grande abraço, saudações. Um grande abraço.